Que é Gibraltar Pra quem ainda não lembra Não conhece muito de Overwatch O mapa é o Watchpoint Gibraltar Aqui já começa o ataque da WS Eu vou parar pra explicar um rapidinho sobre o mapa E também sobre os times Primeiramente o mapa ele é só de escolta de carga Então você pega a carga logo no começo E tem que levar ela até o objetivo final Passando aí Por dois checkpoints Por dois pontos que te dão aí mais tempo Se você chegar até eles e tal E além disso Os times são A Black Dragons que acho que todo mundo conhece É o time mais forte atualmente no cenário Do Lico, Neil, Krebs, KK, Alemão Tá nessa line up já faz muito, muito, muito tempo Então é um time que tem bastante sinergia E do outro lado a gente tem a WS Que mudou recentemente de line Eles não jogam mais com o Soul Live Agora jogam com o Spider Agony Mas ainda assim é uma line up muito boa Muitos, inclusive eu Já dissemos aí que A WS seria o time A bater a Black Dragons Quando isso acontecer A WS seria o time Que tem mais chance de fazer isso Hoje com as mudanças Agora ficou um pouco mais incerto Mas ainda assim A WS é um ótimo time Que tem bastante potencial O que é interessante a gente notar aqui As forças da Black Dragons Com certeza são Com certeza são A questão deles terem muito Team play, né? Todo mundo fala Ah, a BD tem team play É isso Só que os casters sabem falar Ficam até meio brincando Mas realmente o team play da BD é muito grande E eles também tem muita qualidade individual nos players O Lick é muito bom O Dudu é muito bom O Krebsker é muito bom Todos os jogadores deles são muito bons Então eles tem uma qualidade sensacional individual nos players E a WS Eu diria que as principais Os principais destaques do time São com certeza nesse jogo, né? O Soul Live Mas também o Murisker Joga muito inteligente Independente do boneco que ele pega De tracer, de soldado, enfim Ele sempre tem um gameplay muito inteligente Posicionamento muito bom E o Perlick que é uma diva sensacional Até o Snow falou que o Krebsker é a melhor diva brasileira Mas eu não sei Acho que fica bem próximo ali Nesse duelo de divas Em termos de composição A Black Dragons vem bem padrão no meta Essa composição que até essa roda da 7 Era uma composição extremamente utilizada, né? Até hoje, na verdade, é uma composição extremamente utilizada E a WS também vem com a mesmíssima comp E eu vou parar aqui já Pra falar a respeito de um negócio que eu tava percebendo Vocês conseguem ver, né? Conseguem ver o rosinho Então, beleza Esse posicionamento da Black Dragons Não que ele seja ruim Mas ele tem algumas Algumas especialidades, digamos Ele tem algumas especificações um pouco interessantes Primeiro que O Neil tá nessa posição Principalmente pra que ele jogue o tiro flamejante pra cá Pro túnel e tente Pegar em alguém Tente farmar um pouco da sua ult Só que se ele coloca o escudo aqui Ele simplesmente tá bloqueando pra ninguém Ele vai perder o escudo dele e vai deixar o caminho aberto Pra todo mundo conseguir entrar na Black Dragons Isso a gente, inclusive, se eu não me engano, vê acontecendo O Krebsker faz um posicionamento normal de Diva Ele consegue tirar o pessoal aqui desse High Ground E ele consegue também ter uma visão mais aérea, digamos Uma visão mais elevada Tem aqui o Korok e o Alemão bem mais atrás Se eu não me engano O Lico tá por aqui também com o seu soldado E o Dudu de lado aqui Tentando pegar o Picoff Lembrando que nesse jogo O Hulk do Roadhog ainda era mais roubado Ou seja, ainda não tinha sido nerfado Mas ele faz uma posição um pouco mais lateral E esse posicionamento da Black Dragons Meio que deixa de graça pra WS a briga de escudo Então eles realmente querem forçar a WS a passar na loucura Pro Dudu pegar alguém fora de posição E também pro Lico, de repente, ter mais em quem atirar Ter mais alvos Porque não faz muito sentido o Neo ficar aqui E fazer com que o time inteiro jogue atrás dele Realmente não é isso que eles querem fazer A narração tá bem baixinha mesmo, viu, guys? Pra quem tá acompanhando Eu já falei isso uma vez Mas a narração realmente tá bem baixinha Agora, eles não defendem, né? Aquela primeira parte Deixam passar a carga direta pelo mergulhão Essa é a estratégia deles E aqui acontece um negócio muito importante Eu sempre falei que o Kurok, na minha opinião É a melhor Ana do Brasil E uma das melhores Anas aí que eu já vi jogando Essa eliminação em cima do Muris que você pode ver, inclusive, que foi uma eliminação causada pela granada biótica, se eu não me engano Porque o Tyfax também tomou a granada Isso aqui faz com que a WS, só nisso aqui, recue pelo menos uns 10, 15 segundos Quer ver? Presta atenção A FX tá lá, pá Obviamente não pode ser curado O Pizza Lover ainda atirando nele, acho que por força do hábito, sei lá Mas só nisso, a WS já recua imediatamente Eles não querem comprar briga Mesmo porque eles não querem dar muita vantagem de ultimate Você pode ver que a vantagem de ultimate Entre os times não tá tão grande assim Eles não querem, claro, aumentar essa vantagem Buscar uma luta 5 contra 6 não faz sentido E aqui de novo, posicionamento da BD sendo o mesmo a ser efetuado Como eu disse, escudo no Neo vai quebrar primeiro E ele é puxado e morre Então o que acontece? Não que isso... Eu não vou pausar não, vou deixar rolando Não que isso seja ruim Mas, por exemplo, agora o Krebsker vai pra cima Se eu não me engano, a BD ganha essa luta Mas o Krebsker vai pra cima Acaba sendo eliminado Então é o segundo pick-off que acontece pra WS Agora a luta inteira tá controlada por eles O Solive agora consegue um bom hook Ótima! Ó Importante Imediatamente E aí eu falo da sintonia dos times Imediatamente Quando o Dudu conseguiu um hook em cima do Solive Imediatamente o Pizza Lover Já colocou a granada biótica nele E também o Insanity Colocou a sua aura de cura Que ele já devia estar com ela também Então essa reação do suporte É extremamente rápida, cara Extremamente rápida O Insanity tá aqui, ó Eu tô marcando pra vocês Não dá pra ver Mas ele tá ali Então Isso aqui é muito rápido E como eu disse Não que a estratégia da Black Dragons tenha sido ruim Mas Eles colocam o Neal pra Basicamente perder o escudo E aí o Neal volta e fida Ele não precisava segurar esse ponto Nem a pau Não ia ter como O que o Reinhardt vai fazer ali, cara? Nada Absolutamente nada Então tipo Ali Ali Pausando pra explicar rapidamente O Neal teve o escudo quebrado muito rápido Foi pego fora de posição Contra um Hogg extremamente forte O Krebsker fez o trabalho dele Mas depois foi cobrado O resto do time voltou O Neal foi de novo Então Não sei se foi falha de comunicação O que foi Mas segurar esse ponto Principalmente você sendo um Reinhardt Acaba não sendo tão interessante assim Ele tá na vantagem De Ultimate, né? A gente consegue ver Isso aqui Ele tá 89 a 71 Mas o restante da equipe Não tá na mesma E claro que isso não vale Tipo Não compensa Inclusive agora a gente consegue ver Que a WS pega o High Ground Pega o terreno elevado Em um ponto Que o terreno elevado Tinha que ser DBD Então o controle Dessa parte do mapa É totalmente da WS Tá vendo? A Solive pega o Neal De novo Krebsker vai tentar ir pra cima De novo Não consegue E aqui Mais uma vez Interessante O Muriz viu que o Neal morreu O Muriz viu que o Krebsker morreu Imediatamente Ele colocou O Visor Tático E também Teve o Perlick Parando o Lico, né? Parando o soldado do Lico Então nesse Nesse comecinho de jogo A WS tá jogando O fino do Overwatch Não diria que a BD tá trolando Muito difícil a BD trolar E eu não acho que é o caso Mas a estratégia que eles colocaram Foi muito bem lida E muito bem abusada Pela WS Entendeu? A WS não caiu no conto Da BD aí, digamos Agora rola um pequeno erro Eles não Não vão pro carro Então rapidamente O Kurok morre de alguma maneira Que ninguém sabe como Mas E o mais interessante, guys O controle total É total da WS Nesse primeiro ponto Realmente Tendo aí um começo Punindo muito bem a BD E a BD não sabendo reagir a isso A BD na última luta Gastou o ultimate do Kurok Gastou o ultimate do Lico Sendo que o Neil tava morto E o Krebsker tava morto Então eles não iam ter controle De terreno Controle de grupo Pra conseguir avançar Pra conseguir pegar as eliminações Pra ganhar a luta Entendeu? Ainda mais com o Perlick Jogando o que ele tá jogando E também ele Tando de Diva, né? Então não faz sentido Não fez sentido essa luta E aí O resultado disso Principalmente É que o O Moriz Gastou só o ultimate dele Pra ele tranquilo Ele gastou o ultimate Pra limpar a luta mesmo Nem precisava Mas Não tem por que também Não gastar E a vantagem inteira É da WS E lembrem-se, guys Overwatch Quem tem que gastar coisa Pra ganhar Normalmente é o ataque É o ataque Que tem que ir no objetivo A vantagem toda Fica pra defesa E nesse caso O cenário se inverteu Pra você ver que Como os detalhes São muito abusados Por times Que são extremamente Experientes Voltar Cadê? Joga ult Ok O Perlick joga ult Mata dois Aqui foi um bom ultimate Do Neo Presta atenção Aqui não acho que Não dá pra ver na tela Mas A gente tem o Soul Live Dormindo E também no chão Não sei se Acho que ele tomou O sleep do Kurok Mas de qualquer maneira Ele tá no chão Tá controlado Praticamente sobrou Só o Perlick Mas ainda assim Ele levou dois É bem improvável Que a BD ganhe Se não me engano Eles ganham Mais três kills Pra WS O Lúcio Morre também O Lúcio da WS Morre E você vê que engraçado Eu não diria nem que engraçado Mas Mesmo Ganhando praticamente a luta Como o respawn da defesa É muito mais próximo E eles estavam Sem o Incenet E sem o Moris A WS optou por recuar Porque assim Eles tem tempo pra trabalhar Eles não iam conseguir Comprar a luta Mas porque Os que tinham ultimate Os que poderiam comprar a luta Tinham morrido Então Pra você ver como que a WS Respeita O jogo da BD Eles poderiam ter avançado Se fosse uma solo kill Ou se fosse Comparar com solo kill É burrice Mas se fosse um jogo De uma equipe menos experiente Os caras Vamos, vamos, vamos Morreu todo mundo Morreu todo mundo A defesa ia voltar E eles iam ser wipados aqui Dando mais vantagem De ultimate pra BD Então Veja como que a WS Foi Experiente aqui Não quiseram entregar Mais vantagem Sabiam que tava CDPS E eles sabiam Que tavam sem O Lúcio Pra dar o engage E pra sair do engage também Agora Essa luta Só não foi totalmente Perdida pra BD Por causa Mais uma vez Do Kurok Que deu o slip no Solive Conseguiu manter Um pouco mais de tempo O Krebsker vivo E também do Lico Que já voltou Pegando a eliminação Em cima do Moris Isso acabou fazendo Uma diferença Muito grande Boa granada Do Kurok Agora Faz com que A WS De novo Fique mais atrás Krebsker puxado Vem a granada Do Pizza Boa barreira De som Por parte Do Alemão Pera aí Pera aí Vamos ver Isso aqui Com calma Presta atenção Nisso aqui Ih caramba Ó Que isso O Alemão Deu a trollada Muito foda Ele tava muito Fora de posição Ali Mas enfim Começa bem A luta O Lico agora Com o estimulante Só não morre Antes Porque o Kurok Tava ali também Só que Ó Depois o cara Pergunta Por que a Diva Tava forte No meta A pessoa não entende Presta atenção Nisso aqui Começa a luta Beleza Uma boa Barreira de som Vou até aumentar Um pouquinho mais A narração Uma boa barreira De som Do Alemão Consegue proteger Um pouco Do time Tal O Neil Morre O Alemão Acaba ficando Fora de posição O Lico também E se a gente Vê Aqui O Krebsker Pega O Meca De novo Ele tava Fora do Meca Quer ver Vou até voltar Mais uma vez Pra que vocês Possam ver Ele tava Fora do Meca E ainda assim Se eu não me engano Ele consegue Ali Tá vendo O Krebsker Morto Ou ele volta Se eu não me engano Ele volta Eu não me engano Se foi essa luta Que ele tava Fora do Meca E pega de novo Realmente Nessa luta Ele volta Mas de qualquer maneira Olha o impacto Que a Diva tem Tá ligado Tipo A WS Tinha conseguido Matar todo mundo Voltou a Diva Ela segurou Praticamente sozinha Com o Neil Vendo O Murice agora Se reposiciona É aqui Veja O Murice ali Brigando com o Krebsker Dá tempo de voltar Black Dragons Volta Neil Mantido vivo Por bastante tempo Agora eliminado E o Krebsker ali E tal E ele pega o Meca De volta Quer ver Ali ó O Krebsker Pega o Meca De volta Então Ele O Neil também Mas principalmente O Krebsker Segurou O carro Duas vezes Praticamente Sozinho Praticamente Sozinho Então Isso é o poder Da Diva Por isso que ela Foi nerfada Tá Mas ainda assim Claro o Krebsker Jogando muito bem E você vê que Mesmo o Murice Que é um dos melhores Soldados do Brasil Não conseguia encontrar Dano na Diva Porque não dava E ele tava Posicionado bem Ainda voltou Pra se reposicionar E nisso Claro Deu tempo Da Black Dragons Voltar E eles acabaram Retomando o controle Da situação Mas aí Fica Um exemplo De como que a Diva Tava poderosa No meta Como que uma boa Diva faz Aí a diferença Pega a Tracer Pra voltar mais rápido Consegue também Fazer um bom trabalho E nesse momento A WS agora Tá numa situação Totalmente invertida Eles não tem ult Eles não Eles precisam Pelo menos De uma bola terrestre Pra conseguir comprar Essa briga Ou do estimulante Do Pizza Que não foi utilizado Sendo que do outro lado A BD tá muito bem Só que a BD também Precisa saber Utilizar bem as ult Não adianta nada Você ter ult E usar tudo errado E eu de novo Com problema de escudo A BD em geral Com problema Pra segurar Esse escudo Olha a granada Do Kurok Aqui eu não sei Se teve um problema De comunicação Alguma coisa Mas ó Eu coloquei aqui Até em câmera letra Ó Não sei se deu pra ver Mas Ali ó Muriz com granada E se eu não me engano O Pizza Lover Também com granada Isso faz com que O Muriz não avance E nesse momento A WS já tinha decidido Comprar a luta Porque Mais a frente A gente vai ver Então essa granada Do Kurok Mais uma vez Sendo muito efetiva Tá vendo ó Barreira de som Do Insanity Solive com ultimate Decidi pra cima Bom bloqueio Do Krebsker Olhando pra baixo Com a matriz E agora vem O combo Da WS Da Black Dragons Pegando todo mundo Ótima bala terrestre Ótima Não ótima Mas uma boa Boa bomba Eletromagnética E E E tá aí guys É A BD Usando Perfeitamente As ult E que jogada Do Krebsker Inclusive Ele bloqueou O Krebsker Bloqueou O O Kair matando Do Solive Na ultimate Do Roadhog Depois ele bloqueou Também Qualquer ação Que o Muriz Pudesse ter E inclusive O Muriz Agora vai Pra um Pra um McCree Explicando um pouco Desse McCree Enquanto rola Essa briga E antes da briga Rolar mesmo O Muriz deve ter ido Pro McCree Principalmente Pra conseguir Abrir um pouco Mais De espaço Estando longe Que é mais ou menos O mesmo papel Do Soldado Mas ele vai Pra esse McCree Também Pra counterar o Lico Porque querendo ou não O Lico pegou a Tracer E ele manteve a Tracer E ele tá vindo Bem demais Com a Tracer Então de repente O McCree consegue Ter um pouco mais De De utilidade Contra essa Tracer E talvez Ele consiga pegar Um posicionamento Mais interessante Usar uma flashbang Pra tirar O Krebsker Em algum momento Da cola dele Possibilitar alguma coisa Alguma jogada Porque querendo ou não O Muriz tava sendo Completamente cancelado Pelo Krebsker Quando o Krebsker Tava vivo E é engraçado Esse jogo Porque a gente consegue Perceber muito bem E a BD parece que Entrou com a cabeça Totalmente fora De nicho Totalmente Aérea E aí Eles viraram Eles começaram A mandar Bip bem Por causa de Algumas salvadas Dos jogadores Brilhando Fazendo os famosos Clutch plays Eles voltaram Pro jogo E aí sim Estabeleceram Um controle Da situação Porém claro A WS já havia Colocado a carga Muito pra frente Foi uma bala terrestre Do Tyfex Leva 3 Leva o Nil E leva o suporte Também Isso é importante Krebsker vai a frente Flashbang do Muriz Fazendo O seu serviço Agora eles deixaram Duas pessoas na carga Poderiam ter deixado Três Esse pouquinho De espaço E olha como o Muriz É inteligente Esse pouquinho De espaço Poderia até Ter causado Um pouco mais De impacto Mas Aqui vem a diferença De um jogador Muito bom E de um jogador Bom só O Muriz Ele poderia ter Pego vários posicionamentos Ele poderia ter Vindo e realmente Ficado aqui Mais a frente Que seria burrice Mas Ele poderia ter Ficado mais atrás Ele poderia ter Vindo mais ao lado Ele poderia ter Usado a paredinha Ali da entrada Como cover Ficar Mas não Ele veio pra cima Fez Nessa movimentação Que não é nada demais De fazer É só você pensar Na hora de fazer Só nessa movimentação Ele já consegue Manter um controle Total Dessa área E ele sabe Que daqui a pouco Ele vai ter ultimate Então nessa movimentação Ele já adquire Um controle bem maior Pra WS Só com essa ameaça Só de dar uns passinhos A mais Ele consegue escolher o alvo Ele vai agora pro alvo Do Neil Ver o alemão fora Acaba errando E não poderia ter errado Esse tiro O alemão tinha que Estar morto ali Escudo Nossa O alemão jogou muito agora O alemão jogou muito agora O alemão viu que ele tava com coisa Não teve medo Chegou Deu dano Tipo Matou Nisso Deu tempo do Kurok Usar O O estimulante dele E eles voltam pra luta Impressionante O tanto de vezes Que a Black Dragons Conseguiu se salvar Aqui Impressionante Fazem agora a estratégia De deixar A mini diva Viva A maior Quantidade de tempo Possível Pra que ela Volte depois E agora são 30 segundos Só no relógio E A WS Realmente não tem como Comprar essa briga Olhando teammates Agora O tanto de clutch plays Que a Black Dragons Fez aqui Não é brincadeira E eu vi o pizza lover Vai pra cima dele imediatamente Ele não sabia Se teria estimulante Ou não E o estimulante É uma das poucas formas De Você De repente Ter a esperança De ganhar Uma luta Então ele já viu Já usa Ultimates E é nóis Clutch plays Clutch plays Pra quem não sabe Alguma jogada Que o cara faz Assim Tipo Do nada Sem que haja Sem que alguém Tivesse esperando Pela jogada Ele vai lá Toma atitude E consegue brilhar É o famoso brilhar O cara brilhou O cara fez um clutch play E o tanto dessas jogadas Que a BD fez Foi Essencial Pra eles conseguirem Manter a carga longe Do objetivo final Ainda assim Querendo ou não A carga foi Praticamente No objetivo final A única diferença Ela De repente Ter chegado E não ter Chegado como foi agora É que eles não vão ter Uma segunda chance Só que Pra Black E pra Black Dragons Isso acaba sendo Bom Claro Porque fica mais Próximo Do objetivo final Isso é óbvio E também porque Querendo ou não A Black Dragons Poderia ir Pra uma estratégia Muito mais Segura Do que a estratégia Que eles escolheram Eu vou até Passar pra frente Pra gente Já Conseguir ter noção Da Da composição Exatamente Deles E tá lá Comps WS Padrãozinha Essa composição Na verdade Encaixa muito bem Pra WS Porque o Solive É muito bom De Rogue Moriz É muito bom De Soldado O Tyfex Vem fazer Um Reinhard Legal O Incennate É muito bom De Lúcio O Pearly Que é sensacional De Diva E o Pete É muito bom De Ana Então essa composição Pra WS Encaixa como uma luva Querendo ou não Na line deles Encaixa bem também No meta Então não tem muito porquê Deles Deles Trocarem isso Já a BD Vai pra uma composição De Dive Pra você que não sabe O que é Dive É uma composição De mergulho Uma composição De ataque rápida Então Uma composição Que tem muita mobilidade O Winston tem mobilidade O Genji tem mobilidade Tracer Diva Todos tem muita mobilidade E aí você consegue Chegar rápido Até O time adversário E se você conseguir Focar certinho Vai morrendo um por um E você pega o primeiro ponto E vai gerando esse efeito Bola de neve Vai conseguindo bastante coisa O Lico é muito bom De Genji O Neil Normalmente é o Krebsker Que joga de Winston Mas como o Krebsker Tá muito bem de Diva O Neil assumiu o Winston E o Dudu também É uma Tracer Fenomenal Portanto Em tese Essa composição Da Black Dragons Funciona bem Só que Ainda assim A composição de Dive Nessa Nessa Situação Ela é complicada Porque Você não tá jogando Contra o relógio Os caras estão zerados Você só precisa Chegar até o objetivo final Não tem porque Muito você ser rápido Então eles poderiam Ir pra alguma coisa Um pouco mais Segura Você poderia Colocar uma Zarya Zarya Ranzo Porque o Dudu Joga Excepcionalmente Bem de Ranzo E é só você combar Que você ganha a luta Você poderia fazer Uma Zarya Tracer Você poderia fazer Composições E alguma hora Você vai ganhar a luta Alguma hora Você vai pegar o objetivo Que é o que eles precisam Eles não precisam Correr contra o tempo Ainda assim Decidiram fazer Essa composição De arrastão Aqui eu diria Vamos fi Aê Corou aqui O Dudu Ali em cima Passando quietinho Pra não fazer barulho Porque Se tem alguém ali Eles poderiam ser pegos Por algum rook De Roadhog Alguma coisa Eles passam bem quietinhos Pra não fazer esse barulho O granado em cima E agora entra A BD Vamos Vou tentar pegar Queria pegar um frame Acho que esse frame aqui Dá pra explicar bem O que você faz Quando você tá Numa situação de dive Do time inimigo Você não separa Porque se você separar Os caras vão focar E vão te matar Você tem Genji Que é um ótimo assassin Você tem Winston Você tem Tracer O que acontece aqui Principalmente É que imediatamente A WS Se junta Você pode ver Que tem O VOD Tá com uma qualidade Ruim Mas tem um Dois Acho que três Quatro jogadores aqui Imediatamente A WS Se junta Tá Vou colocar essa Essa cor mais Clarinha Pra poder ver melhor Imediatamente A WS Se junta E eles focam Tanto o Krebsker Quanto o Lico O Lico acaba tomando Uma bomba Do Pizza Lover Também O que acaba sendo Bem legal Pra ele não Não se manter E eles forçam Essa briga Pra um lugar Mais fechado Com eles Agrupados Então o que acontece O Lico não consegue Ser curado O Krebsker Não consegue ser curado Os dois vão ser eliminados Depois um seis Contra quatro Óbvio A luta fica muito mais Pra quem tem A vantagem numérica Eliminado O Neal Eliminado também Agora o Krebsker Vai ser cobrado Dudu ainda mata o Murizo O Dudu tinha ido Pelo outro lado Ele tinha Avançado de um lado Enquanto o restante Do time tinha Avançado do outro E aí a BD acabou Sendo lida Eu diria Ou pelo menos A reação da WS Foi bem interessante Ainda assim Se você ver A questão de Ultimates O Typhax não Ele encheu bem A bala terrestre dele Mas ainda está Um pouquinho longe Então a Black Dragons Tem condição De ganhar aqui Vamos ver Boa bomba do Korok Pegou todo mundo De novo Sky O Dudu Movimento E tira ele Do game Black Dragons Tem que decidir O Moriz Nossa 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 Ok Então vamos voltar Para entender Nesse momento O Typhax tenta recuar Mas acaba sendo cobrado Foco interessante Por parte da BD Dudu se movimentando bem Fazendo o caos Ali de Tracer Veja que o Dudu Sempre mantém Uma distância Boa de Tracer Entre ele E entre o alvo Por ele que acaba sendo morto E aí chega A salvação Pizza Lover Tinha Sui teammate Ok O Moriz Não tinha dele ainda Mas estava muito próximo E eles precisavam Salvar esse ponto Por que que isso aqui É diferente Do que o Neil Fez no primeira metade Porque eles tem Esperança de salvar o ponto Não é um Reinhardt Contra o mundo É um Um soldado Que tem o cover Do Pizza Lover Que não apareceu Mas com certeza Está próximo o suficiente Para curar Chegando com o Solive Quase de ult E O Moriz Quase de ult Lembrando que do outro lado Você tinha uma composição De dive Que não tem controle de grupo Então É praticamente Não praticamente Mas é mais fácil Você conseguir acertar Esses tiros Do Moriz Principalmente Porque o Krebs Que estava morto E eles tinham Essa informação Estava sem diva O Neil também Se eu não me engano Estava fora daqui Já não estava mais E demorava para voltar Então Chega o Moriz Com tudo Para salvar o dia E olha Eu vou até colocar Mais devagar Olha O que acontece Com o Lico Quando ele tenta ultar Presta atenção Caster's bêbados Primeiro O Moriz Vai lá Foca o Kurok E Lico Tô Lico passou Soltado Isso aqui Ó Ó Ó Imediatamente Cai uma Uma granada Biótica Da Da Ana Em cima do Lico Esse Burst Se o Lico Desse Uma espadada Tomasse o dano Do Moriz Ainda ele ia ter Tempo de usar o E O Reflect Para sair com vida Mas como ele tomou Esse Burst Da Da Ana E o Kurok Também estava morto Ele não teve como sair Ele vai tentar Dar a segunda espadada Mas ele morre No processo Se liga Vai tentar dar A segunda espadada O Moriz Taltado Mata ele Então De novo As Ana Fazendo aí Um puta papel Eu sou live Acaba limpando O Moriz Acaba limpando Também Como eu disse O Neo Tava morto Não conseguiu Voltar E a WS Consegue segurar O primeiro ponto Mais uma vez Nesse momento Nesse momento A composição De dive Já começa A entrar em crise Porque você tem A bomba do Dudu Beleza Legal Você tem A barreira de som Do Neil Do Alemão Perdão E você Vai ter daqui a pouco Um autodestruído Do Krebsker Mas você já usou Duas das suas Grandes forças Para tentar um engage Que não funcionou Entendeu Então Talvez fosse mais interessante Já mudar Para uma composição Mais segura Uma composição Mais comum Digamos Que fosse uma estratégia Mais lenta Não tão Rápida Porque você ainda Vai ter como utilizar Principalmente A barreira de som Do Alemão Para comprar Uma briga Você tem dois minutos Você consegue Você consegue Construir Aqui até Um ultimate Desárea Se você quiser Mas Ainda assim Eles Aparentemente Insistem Na composição De dive Composição De dive Meu querido Ou você ganha Até a segunda luta Ou a sua situação Complica demais Depois Difícil Isso Sai ali A bomba não pega No Tyfax Boa out Tira o Lico O 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 Olha Esse Macaco Meu Deus Bom Hook Do Solive E Chega o time Nossa Que Slip Do pizza Não comentei Guys Tipo Querendo ou não Mais uma vez Mais uma vez Eu até peguei um pixel Na cagada Bom pra explicar Eles compraram a briga Com o ultimate do Krebs Que era ok Eles compraram a briga Principalmente com a barreira de som Com a bomba do Dudu A bomba do Dudu Não colou no Tyfax Se Se o Tyfax Toma essa bomba colada É bem provável Que ele Que ele teria morrido Se ele tivesse morrido A situação Ia ser bem complicada Mas ainda assim O Muri Estava posicionado Não sei exatamente Onde ele estava posicionado Mas Ele puxou a briga Aqui O abalo terrestre Focou o Lico O que foi ok É menos uma Ameaça pro time Eles conseguiram Eliminação rápida E Depois Aparentemente Rolou uma falta de foco Da BD Dá uma olhada aqui Vou voltar um pouco Pra poder ver Essa briga de novo E já tem o Ó Nessa situação A WS Já não tem o Tyfax Já não tem o Pizza E Se eu não me engano Já não tem o Incênides também Ah não O Incênides Não O Incênides está vivo ainda Vai acabar morrendo agora Não consegue sair O Incênides por ali Consegue a eliminação Em cima do Krebs Você vê O Moris O Moris Ele estava com metade da vida O que significa Que ele não morreu Tá ligado Ele conseguiu Permanecer E aí o Tyfax Que estava morto Consegue voltar Eles conseguem Segurar Pula coisa Cara A Diva Estava muito forte Nesse meta Muito forte Não sei se a Diva Vai permanecer Nesse Nesse estado Mas a Diva Estava muito forte Extremamente forte E aí Agora Faltando 30 segundos A BD muda Para pelo menos Um Reinhardt Tá ligado Então a composição Fica mesclada O Dudu tem a bomba Dele de novo Que é bom Prova que o Dudu Realmente jogou muito bem Nessa última luta Mas É Meio improvável Que eles vão conseguir Uma luta interessante Só com esse High Faltando 30 segundos Enquanto que a WS Se manteve Mais ou menos Na mesma Pelo menos A vantagem de ult Se você for ver É da BD Eles tem a bomba Eles vão ter Estimulante Eles vão ter o Lico E eles até conseguem Administrar uma brigazinha De escudo Para pegar essas Ultimates E tentar ganhar Mas ainda assim Falta tempo Né Eu pego o Murice Isso é grande Se a BD não pega Agora Não pega mais Burlick de novo Nossa O Nil tentou chegar Só tentou também Isso aqui Isso aqui Guys Isso aqui Quer ver Vamos até voltar Um pouquinho Para vocês poderem ver O que acontece Você tem aqui Você tem ali O Dudu Pegando o Murice O Murice morreu Muito cedo Nessa luta Isso foi muito grande E aí o Krebsker Vem para cima Para tentar tirar O Soul Live Da jogada E principalmente Para tentar tirar O Pizza Lover Da jogada Porque o Pizza Lover Não pode ficar vivo A Ana cura demais O Soul Live Consegue segurar Relativamente O Krebsker Acertar um bom Hook em cima dele E o Pizza Fica Com visão Com Line of Sight Aqui no Purlick Ele conseguiu Manter o Purlick vivo Pode ver que a bomba Está em cima do Purlick E o Purlick Está com o Estimulante Considerando que A Black Dragons Não tem Uma bala terrestre Não tem um controle De grupo grande O Purlick vai fazer O que ele bem entender Ainda mais porque O Krebsker Está sendo controlado Ainda assim Continua a briga O Tyfex Pega o Neal É menos uma proteção Para VD Ok O Dudu entra Ali O Tyfex morre E aqui acontece Um bom Sleep Teve um Sleep Do Kurok Em cima do Purlick Quando ele estava Aqui no chão Se eu consigo voltar Teve um Sleep Do Kurok Diminui um pouco A velocidade Para vocês verem Dudu chegou Sleep do Kurok Em cima do Purlick Está vendo Só que ele é Imediatamente acordado Ele consegue Fazer o que ele quiser Ainda teve um Ultimate Ali Do Do Lico Foi uma Ult do Lico Para principalmente Matar o Pizza Lover O Alemão Ainda Matou o Live E o Dudu Pega o Insane Você fala Meu Deus do céu A WS não tem ninguém Não vai dar para segurar Não Diva está ali A Diva Se manteve viva O tempo inteiro Por causa do Pizza Agora todo mundo Saiu da Diva Para Para matar o restante Ele ainda permaneceu lá E essa briga toda estendida O Pizza ficando vivo A BD não tendo Ultimate Tendo pouco tempo para brigar Tendo que meio que Ruxar uma briga Não tendo essa paciência Para buildar as Ultimates antes Para entrar com as Ultimates E Na real Brigando Para pegar as Ults Não sei se vocês conseguiram entender Mas A BD não entrou na luta Com as Ults Ela pegou as Ults No meio da luta Entendendo ou não Isso por falta de tempo Dá para entender Mas Eles não tiveram essas Ults Para Fechar todos os Abates Extremamente Rápidos E aí deu tempo Do Murice voltar E o Murice estava de Ult E O Pearly foi vivo O Pearly que agora Ulta Bom Ultimate dele Ainda mata o Dudu Já traz O Mecha de volta E aí chega o Murice De Ultimate E sai matando todo mundo Então assim Erro da BD Olha o Neil Olha o Neil Vou até colocar de novo Ele nem consegue se mexer Tá ligado Ele só morre E assim Vai falar que a Vai falar que a A Black Dragons Jogou mal Esse jogo Eu acho que no No começo Da Da primeira metade No começo Da defesa Da BD Eles estavam muito aéreos Estavam uma defesa E o Mea Assim A WS Sob ler muito bem Jogou muito bem E agora esse ataque Da BD Eles quiseram Pegar rápido Snobolar Esse segundo ponto Porque Se eles conseguem Garantir a vitória Nesse primeiro ponto Rapidamente O controle do segundo ponto Da espaçonave lá Que é bem difícil de pegar Eles conseguem também Mas Eles vão ter vantagem de Ult Eles vão ter um monte de coisa Só que a WS Soube segurar Soube levar as lutas Para lugares fechados Soube Controlar a situação E mais uma vez O Pearlick de D.Va Joga muito bem A D.Va Foi essencial Para essa defesa O papel dos suportes Claro Mas a D.Va Foi essencial Para essa defesa Por isso Que esse monstrinho Foi nerfado Entendam isso Se alguém te perguntar Por que a D.Va Foi nerfada Gostava tanto do boneco Mostra esse vídeo Para a pessoa Acompanhe esse jogo Vê lá o que aconteceu E esse jogo Claro Foi uma mudança Um impacto muito grande No cenário Porque foi o primeiro mapa Que a B.D. perdeu No campeonato Da Old Spice inteiro Então não foi pouca coisa Deu aí um respiro Uma esperança Para as outras equipes Agora claro A B.D. depois Se não me engano Ganhou essa série Está invicta Mas ainda assim Foi um negócio Muito grande Agora vamos para Ilhos Que for